Olá, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, conversou com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Os trabalhadores reivindicam maior atenção à questão fundiária e investimento rural. Acompanhe a entrevista concedida pelo ministro após a reunião. Nesse Grito da Terra, nós discutimos com a CONTAG muito mais do que meramente política agrícola e política agrária. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de construção de um grande plano de desenvolvimento rural sustentável, onde a política nacional de reforma agrária e as políticas de fortalecimento da agricultura familiar cumprem um papel estratégico por construírem um país mais democrático e mais igual. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de um novo plano nacional de reforma agrária, no qual a gente integre e leve para dentro da reforma agrária um conjunto de políticas públicas que foram constituídas nos últimos anos e que já estão chegando nos assentamentos da reforma agrária e nós vamos intensificar. Eu falo aqui não só do acesso à terra, mas também do Plano Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, do PAC Estradas Vicinais. Falo da garantia de assistência técnica, falo de uma reforma agrária geracional, na qual nós estamos destinando um percentual mínimo dos lotes nos novos assentamentos para jovens até 28 anos de idade e nos lotes vagos, os assentamentos já existentes, nós estamos priorizando assentar filhos e filhas de agricultores familiares e de assentados da reforma agrária. Além disso, nós temos o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é a nossa outra política complementar de acesso à terra. Então, dentro dessa ideia de um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, esse compromisso da construção de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária, com esse desenho, com esse recorte, priorizando a obtenção de terras para fins de desapropriação em áreas onde há concentração fundiária combinada com concentração de pobreza rural. A reforma agrária enquanto um instrumento de combate à pobreza no meio rural brasileiro. Esse é o desenho mais geral. No curto prazo, nós assumimos uma meta de, nos próximos 12 meses, vistoriarmos um milhão de hectares para incorporação de novas áreas à reforma agrária. Então, nós assumimos um compromisso com a CONTAG de pegarmos cada uma das superintendências do INCRA e lá nessas superintendências estipularmos metas para chegarmos a esse quantitativo de um milhão de hectares. É óbvio que isso não vai ser só com a CONTAG, também com outros movimentos sociais do campo, para chegar nesse quantitativo de um milhão de hectares vistoriados nos próximos 12 meses. Nós temos, no momento atual, 524 áreas vistoriadas com trabalho pronto. Dessas 524 áreas vistoriadas e com trabalho pronto, nós temos 234 que se encontram, digamos assim, trancadas em algum processo na Justiça, aguardando emissão na posse, que daria para assentar um número considerável de famílias. Mais de 500 bilhões de reais, aliás, desculpe-me, mais de meio bilhão de reais em recursos depositados judicialmente, aguardando a emissão de posse para nós iniciarmos novos assentamentos. Esse é o estoque que nós temos, de um total de 534, 289 estão desembaraçadas e 234 estão com algum óbvio judicial, porém com recursos depositados, aguardando para que a gente possa iniciar novos assentamentos. Estamos, nos próximos 12 meses, com o objetivo de vistoriar mais um milhão de hectares. No que diz respeito às políticas de fortalecimento da agricultura familiar, nós vamos lançar no dia 6 o Plano Safra. Então, o que a gente colocou para eles? Que os números mais precisos do Plano Safra serão anunciados pela presidenta Dilma no dia 6, quando dos anúncios do Plano Safra. Mas nós podemos dizer para eles, com toda a tranquilidade, que os estudos que nós estamos realizando dentro do governo, com as várias áreas do governo, nos apontam que, com segurança, nós vamos ampliar o volume de recursos disponibilizados para o crédito de custeio e de investimento. O ano passado, nós anunciamos R$ 18 bilhões. Nós não fechamos ainda o ano Safra 2012-2013, mas será um ano Safra onde nós bateremos recorde de contratação. Nós vamos passar de R$ 17 bilhões contratados. É importante dizer que, nesses R$ 17 bilhões contratados, nós temos aí quase R$ 3 bilhões, que foi crédito emergencial, com linhas de crédito bastante atrativas, com taxas de juros mais baixas e bônus de adimplência grande, por conta dos fenômenos de estiagem no Sul e no semiárido. No semiárido, inclusive, essa linha de crédito emergencial se encontra aberta ainda em possibilidade de contratação. Mas, de qualquer forma, vamos bater o recorde. E vamos anunciar um volume maior, obviamente, do que R$ 18 bilhões. E sempre dizendo a eles que a presidenta Dilma tem uma posição no que tange ao crédito para a agricultura, seja para a agricultura familiar, seja para a agricultura empresarial, que não deve faltar recursos para crédito. Se for contratado todo o volume de crédito, o governo libera mais. Então, esse é um assunto que nunca nos preocupa, porque nós temos essa segurança da posição da presidenta em torno do assunto do crédito voltado à agricultura familiar. Obviamente que, se vamos ampliar o volume, também é possível atender reivindicações que estão em estudo. O ano passado, nós já fizemos um crescimento expressivo da renda de enquadramento, fizemos um crescimento expressivo dos limites por operação no custeio e no investimento, mas nós estamos estudando e deverá haver também ampliação desses limites. Mas eu diria que, neste Plano Safra, a grande novidade é, sim, o anúncio da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que terá na agricultura familiar o seu público prioritário. Muito mais do que 90% do público que será atendido pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural serão agricultores e agricultoras familiares, serão assentados e assentadas da reforma agrária, serão os povos e comunidades tradicionais que precisam disso. Haverá também um número menor de médios produtores rurais que também precisam dessa assistência técnica. O nosso objetivo é não só ampliar o acesso à assistência técnica, mas, principalmente, melhorar a qualidade da assistência técnica que é oferecida ao público da agricultura brasileira. Quando eu falo em melhorar a qualidade, nós falamos num processo contínuo de formação e capacitação dos técnicos de assistência técnica e extensão rural e de levar para a ponta, levar para a agricultura familiar, para esses médios produtores, para o público da reforma agrária, as tecnologias que estão na prateleira da Embrapa, que estão na prateleira de organismos estaduais, de pesquisa agropecuária e que hoje não chegam na ponta. Esse é o objetivo da Agência Nacional de Assistência Técnica que a presidenta anunciará do anúncio do Plano Safra. Então, eu diria que essa é uma grande novidade e eu diria que é, de fato, um novo patamar no que diz respeito à agricultura familiar. Os cortes que estão sendo anunciados pelo governo podem atrapalhar os planos do ministério, os planos do senhor? O seu ministério é 888 mil anos. Nós vamos sentar e discutir isso, né? Não nos preocupa essa questão. Vocês sabem que todos os anos há um decreto de contingenciamento. Isso nós vamos acertar com o Ministério do Planejamento, mas as metas que nós temos são perfeitamente possíveis de serem atendidas. Não nos preocupa essa questão do contingenciamento. Essa questão, por exemplo, dos recursos para garantir a agricultura familiar, para começar esses recursos que podem... Eu não estou falando aqui de quanto é o volume que será anunciado. Eu não assumo aqui nenhum número. Esse número vai ser anunciado pela presidenta. O que eu estou dizendo é que não há nenhuma possibilidade de ser prejudicado o crédito à agricultura familiar. Você acompanhou a entrevista concedida pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Ele assumiu o compromisso de trabalhar em um novo plano nacional de reforma agrária. Pepe Vargas também falou sobre crédito de custeio e de investimento rural do novo plano safra, que será divulgado em junho. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho